Eu sou o João, sou o CMO, líder médico aqui na Avitate. O meu trabalho é ajudar na cultura da saúde. Eu trago uma expertise médica para pensar nos protocolos, nos exames, nos testes, o conteúdo e na forma de comunicar a saúde na Avitate, para que a gente possa fazer isso de uma forma mais ampla em todas as fases de vida dos clientes. A tecnologia te possibilita democratizar e aumentar a escala de atendimento. Aquilo que você faz no consultório focado, um a um, que você consegue fazer de um médico para um paciente, numa empresa de tecnologia você consegue multiplicar esse alcance. Você consegue levar um conteúdo com uma boa curadoria para quem precisa, você consegue levar um exame, uma orientação, uma consulta ou até um produto para a pessoa certa no momento certo. O meu trabalho se encaixa nisso, ajudando a criar essa cultura de saúde dentro da empresa para todo mundo, de uma forma um pouco mais consistente. Tanto para quem está ali no dia a dia pensando em produto, pensando em marketing, pensando na comunicação, mas principalmente para quem está lá desenvolvendo uma linha de código, entender que aquela sopa de letrinhas ali vai chegar de uma forma que muitas vezes ele nem imagina e vai poder transformar a vida das pessoas. Você não consegue só somar, mas você consegue multiplicar acesso, tratamento, orientação e principalmente qualidade de vida. É uma oportunidade para que a gente possa diminuir a assimetria de conhecimento do mercado de saúde e para as pessoas leigas e fazer da saúde uma coisa mais simples. Uma pessoa para trabalhar na VITAT precisa ter a certeza que o trabalho dela vai transformar a vida das pessoas. Eu acho que se você entender que o trabalho que você faz, um passinho e a contribuição do time vão modificar e transformar a vida das pessoas, isso é muito gratificante e dá mais energia para a gente conseguir seguir em frente, para ser resiliente, para entender que tem altos e baixos, mas que com um pensamento otimista e uma vontade de fazer, a gente consegue trabalhar e chegar bem longe. Na medicina a gente já tem essa experiência de trabalhar de forma interdisciplinar com outras áreas. E aqui na VITAT não é diferente. Então no time a gente tem médicos, tem enfermeiros, tem nutricionistas, psicólogos, tem também um time multidisciplinar. A gente tem a sorte de não ter só essa multiplicidade de especialidades na área da saúde, como de outras áreas também, na comunicação, na área de marketing, de produto, mas esse trabalho é muito integrado para que a solução de fato atenda o que o cliente, muitas vezes no momento de paciente, precise. Para nós é muito claro, muito consistente ter o paciente no centro. Não só falar que tem, mas ter de fato o paciente no centro. E o próximo desafio é integrar tudo o que a gente tem na plataforma para poder cuidar melhor desse paciente. Integrar os aplicativos, a plataforma, os ambientes físicos, nas lojas, a conexão entre programas, o navegador que a gente chama, que pode ser um guia aqui dentro do ecossistema da saúde, e os produtos e serviços. Nosso grande desafio então é levar a solução certa para a pessoa certa no momento certo. Aqui não tem nada de empurroterapia.